Bom, nós fizemos uma coletiva de imprensa aqui, chamamos todas as mídias de Barretos e Região para que a gente pudesse apresentar essa programação e algumas ações novas. Lançamento, por exemplo, o Empreenda e aqui em Barretos nós já temos ele previsto para acontecer agora em outubro. E aí aproveito para convidar todos os empresários, empreendedores que tiverem interesse não só em aprimorar suas características empreendedoras, mas também ter uma possibilidade de validação do seu plano de negócio, do seu modelo de negócio ou da sua ideia de negócio e a ampliação do programa Juro Zero na região. Nós já liberamos alguns projetos no primeiro semestre, mas a ideia é que a gente chegue aí numa meta de pelo menos 200 mil reais em liberação de crédito com vários benefícios aí, com carência de até seis meses para pagar, prazo de até 36 meses, enfim. Não se vê nada hoje no mercado em termos de crédito, nada que se compare ao programa Juro Zero. Percebendo que mesmo dentro do que é oferecido para os empresários, para o microempresário, é cada vez mais novidades, né? Inclusive com linhas de financiamento, né? A Juro Zero, que foi apresentado hoje. Bom, a expectativa do escritório do Sebrae de Barretos é fechar 2018 com um número recorde de atendimentos, 20 mil atendimentos no ano, recorde histórico nos 20 anos de atuação do Sebrae em Barretos, com relação aos investimentos, com quase um milhão de investimentos em todas essas áreas de atuação do Sebrae. Pelos números que foram apresentados hoje, pelo Rafael, como que o atendimento aumentou, né? Do ano passado pra cá. Então eu acho que isso é gratificante. Quem não quer ser empresário hoje em dia e ganhar bastante dinheiro, não é? O escritório de Barretos se planejou pra trabalhar pelo menos mais cinco programas setoriais nos segmentos de mini-mercados, advogado empreendedor, inclusive esse em parceria com a OAB de Barretos. Temos também um outro programa muito inovador, que é o Dentista Empreendedor, também em parceria com uma grande entidade que representa essa classe, que é a PCD de Barretos. E o Sebrae eu acho que ele tem um papel muito bacana na nossa região, uma região voltada pro agronegócio, pro turismo, pro serviço, pra saúde, no atendimento a ajudar as pessoas a de fato terem condições melhores de vida e descobrirem as oportunidades de empreender. A importância do Sebrae é muito grande. Ela deve ser levada não só pros empresários mais atuantes, mais velhos, mais antigos, mas também pros empresários novos, como o Sebrae tá fazendo com os alunos, estudantes, colocando a importância e o papel deles pra melhorar. Eu acho que o Sebrae tem um papel muito importante como fomentador, né? Está aqui pra orientar, disponibilizar informações, conhecimentos e levar sempre o que existe melhor de mais atual no mercado hoje pra atender aí todo o empreendedor, toda aquela pessoa que sonha em ter o seu projeto. O Bezo já tem a sua empresa de muitos anos e com essas mudanças que vem tendo hoje no dia a dia, novas informações. Então o Sebrae tá aí pra orientar e capacitar essas pessoas, aqui em Barretos principalmente há muitos anos, faz esse trabalho de forma brilhante, né? Com toda a sua direção aí e trazendo sempre o que existe de conhecimento, de inovações pra todo mundo. Eu acho que é um grande papel que o Sebrae desenvolve aqui.